Muito boa tarde pessoal, estamos aqui às margens do rio Piracicaba. Para quem não conhece, esse aqui é o Salto de Piracicaba. Infelizmente o rio Piracicaba está aí sem muita água devido a falta de chuva em todo o estado de São Paulo. O rio Piracicaba é o ponto turístico aqui da nossa cidade de Piracicaba, mas infelizmente está nesta situação. Pouca água descendo até o rio. Você vê aí as pedras do rio Piracicaba, todas as amostras, tudo aí aparecendo devido a falta de água no rio Piracicaba. Infelizmente a falta de chuva tem feito com que o nosso rio, não só o rio de Piracicaba, mas também todo o rio, toda a parte hídrica do estado de São Paulo está pedindo socorro aí devido a falta de água. Estamos aqui no Mirante, onde dá para você ver essa belíssima imagem do rio Piracicaba e mais à frente ali alguns prédios da nossa cidade. Lá embaixo fica a Passarela e também fica a Rua do Porto. Nós vamos sair desse ponto e vamos a outro ponto do rio Piracicaba mostrar a situação do nosso rio, como está aqui com esta falta de chuva. É isso aí pessoal, voltamos aqui às margens do rio Piracicaba. Para quem conhece o rio Piracicaba, é um ponto turístico da cidade aqui de Piracicaba, que também leva o nome do rio. Infelizmente com a falta de chuva em todo o estado de São Paulo, a situação do rio é essa daí que vocês estão vendo. A pouca vazão de água, tem aqui uma correnteza, uma corredeira na verdade aqui, ao lado da pedreira aqui. Você vê descendo ali uma pequena cachoeira, que é formada entre as pedras, numa época de chuva, numa época normal. Sem estiagem, essa pedreira aqui, ela desaparece devido à grande quantidade de água que desce por aqui. Infelizmente, estamos há muito tempo sem chuva e o rio Piracicaba está nesta judiação que todos podem ver. O rio Piracicaba aí pede socorro e temos que rezar e orar também muito a Deus para que possa cair uma chuva, uma chuva torrencial, uma grande quantidade de chuva aí, mas tem que ser lá para o estado de Minas Gerais, que o nosso rio Piracicaba nasce lá no estado de Minas. Então tem que estar chovendo para cima, lá para cima, para que essa água desça e possa deixar o nosso rio caudaloso e bonito. O nosso querido rio Piracicaba aqui na nossa cidade de Piracicaba. Para vocês aí que é de outro estado, para você que é de outra cidade, esse daí é o nosso rio, nosso famoso rio de Piracicaba. Estamos aqui em mais um ponto, as margens do rio Piracicaba. O local é muito bonito, mas infelizmente está esquecido pelo poder público. Está praticamente abandonado. Estou um pouquinho ofegando porque há muitas escadas para subir aqui. Veja só, a judiação que está o rio Piracicaba. com essa falta de chuva. Falta de chuva e também uma falta de manutenção aqui nesse local. Se você está acompanhando essas imagens aqui pelo nosso canal do YouTube, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. Se inscrevam em nosso canal. Se inscrevam em nosso canal.